Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 maneiras de irritar um anestesista. Mas muita calma, isso aqui é só uma brincadeira, eu não quero ofender ninguém e não é que qualquer um vai se irritar com o que eu vou contar aqui agora. Mas são situações no mínimo peculiares que geram comentários entre nós no dia a dia, beleza? Então, sem mais enrolação, vambora pro vídeo! Muito bem então, pessoal. Pra começar, se você é o paciente, tem algumas coisinhas que você pode fazer pra irritar o seu anestesista. Então, vamos logo pra primeira forma de irritar um anestesista. Minta pra ele sobre o seu jejum e só conte a verdade no final, depois que você acordar da cirurgia. Ô doutor, quando o senhor me perguntou sobre o jejum, eu menti. Eu não tava de jejum não. Eu tinha comido café com biscoito duas horas antes. E por que você não me contou isso? Ah, porque se eu contasse, o senhor ia cancelar minha cirurgia, né? É, o paciente tinha razão. Eu ia cancelar mesmo. Mentir sobre o jejum é muito perigoso. Porque a gente toma essa conduta de fazer você ficar de seis a oito horas sem comer, pra sua própria segurança. O jejum serve pra evitar a broncoaspiração, que é quando a pessoa vomita os conteúdos que ficaram no estômago e esse resto de alimento pode entrar nos pulmões, lá pela traqueia. Então você, em hipótese alguma, deve mentir pro seu anestesista sobre o seu tempo de jejum. Vamos então agora pra segunda forma de irritar um anestesista. Menospreze a formação acadêmica dele e deixe claro que qualquer pessoa sem o menor preparo é capaz de fazer muito bem o trabalho que ele faz. Ô doutor, como é que faz mesmo pra ser esse tal de anestesista? Bom, primeiro você faz seis anos de medicina, né? Depois mais três anos de residência médica em anestesia e aí pronto, você vira anestesista. Nossa, mas é mesmo? Que isso? Eu jurava que era um cursinho técnico de uns seis meses no máximo. Outro caso bem interessante que eu passei na minha residência médica, quando eu era R2, veio de uma paciente que chegou pra mim pra eu anestesiar pra uma curetagem uterina. Assim que ela deitou na maca pra eu poder pegar a veia dela, ela me perguntou o seguinte. Ô doutor, qual que é mesmo a sua especialidade? Ué, eu sou anestesista. Mas... só isso? É, só isso. Você queria mais alguma coisa? Ah, sei lá doutor. Você vem aqui, faz um remedinho na veia e não faz mais nada? É mole. Não, e pra completar, quando eu fui medir a pressão arterial dela, só um parênteses. Pra medir a pressão, a gente usa um aparelho que é automático. A gente põe um manguito no braço do paciente e ele insufla sozinho a cada cinco minutos ou no tempo que eu programar no meu monitor. Então, a medida de pressão arterial é automática durante uma cirurgia. E aí, então, eu coloquei esse manguito nela e ela ainda falou o seguinte. Tá vendo só, doutor? Bom, daí pra frente ela não pôde falar mais nada, porque aí eu fiz a minha anestesia, ela dormiu e só acordou no final. E é claro que eu cuidei muito bem dela e ela acordou super tranquila, super bem no final da sua curetagem. Agora, então, vamos sair um pouquinho dos pacientes e passar para os cirurgiões. Se você é um cirurgião, também tem muita coisa que você pode fazer pra irritar bem o seu anestesista. Então, vamos pra terceira forma de irritar o seu anestesista. Minta pra ele sobre o tempo da sua cirurgia. Isso aí é batata. Ô, doutor, quanto tempo mais ou menos vai levar a sua cirurgia? É só pra eu programar aqui mais ou menos a minha anestesia, pra ficar de acordo aí com o seu tempo cirúrgico. Neto, aqui é tranquilo, cara. Vai ser só uma biópsia. No máximo, em uma hora, eu terminei tudo. E aí, tá acabando a cirurgia? Neto, agora tá quase. Só mais umas duas horinhas e a gente acaba, beleza? Só pra acalmar você que não é cirurgião e que não é médico, se o cirurgião falar um tempo errado pro anestesista, você não vai acordar antes da hora, a anestesia não vai acabar. Tudo que eu faço é manter a minha anestesia pelo tempo que durar a cirurgia. Só que eu poderia, no comecinho, escolher outras medicações, né? Eu vou escolher o tipo de remédio que eu vou fazer e o tipo de anestesia dependendo do tipo de cirurgia. Pra programar uma analgesia melhor no pós-operatório e um cuidado mais preciso pra cada tipo de cirurgia. Se o cirurgião se engana muito com relação ao tempo, eu vou manter, eu vou prolongar a minha anestesia sem nenhum problema. Você não acorda antes da hora, mas eu perco um pouquinho o parâmetro na hora de programar o que eu vou fazer. Sem falar que quando o cirurgião prolonga muito o seu tempo, tem outros colegas cirurgiões que marcam a sua cirurgia a seguir da dele e que vão ficar esperando muitas horas, algumas vezes, porque o colega anterior se programou mal e calculou errado o seu tempo cirúrgico. Mas ainda não acabou, você cirurgião ainda pode usar a quarta maneira de irritar um anestesista. Faça pouco caso dos procedimentos que ele faz. Neto, aqui vai ser uma hernia-rafia inguinal, é rapidinho, só uma raquizinha e já dá, beleza? Só uma raquizinha, né? Beleza, então faz você mesmo. Ou então... Neto, aqui vai ser bem rápido, faz só um cheirinho. Só um cheirinho, né? Eu vou fazer o cheirinho no seu nariz para você ver o que é bom para tosse. E por último, para fechar com chave de ouro, se nada disso conseguiu irritar o seu anestesista, experimente a quinta e derradeira maneira de irritar o seu anestesista. Doutor, vim dar um recado. Hoje não tem café no centro cirúrgico. Naaaaaah! Bom, então por hoje era isso. Se você gostou, deixa o like que vai ajudar muito o meu canal a crescer cada vez mais. E lembrando mais uma vez, esse vídeo é uma brincadeira. O anestesista é um profissional muito bem treinado para trabalhar sob pressão, sob estresse e não vão ser essas pequenas coisinhas que vão tirar ele do sério. Bom, talvez o café, quem sabe? Até o nosso próximo vídeo e aquele abraço!